Uau, aquele skatista ganhou todas! Opa, desculpe, prof, vou guardar isso. Parece que você precisará reservar o restante desse vídeo pra depois da aula. A menos que... Eu tive a melhor ideia, Amy! Se importa se fizermos o velho truque pra ver vídeos no telefone? Da próxima vez que precisar ver um vídeo na classe, tente a ajuda da pessoa à sua frente. Basta colocar a capa do telefone presa na camisa de um colega, assim. Agora coloque o telefone na capa com a camisa ainda no meio. Certifique-se de que esteja bem firme. Ei, o que foi isso? Sério, Kevin? Não se esqueça que a sua amiga ainda está ligada a essa coisa. É melhor garantir que o volume esteja baixo, ou você se entregará. Kevin, o que você está fazendo aí atrás? É melhor eu ir ver o que está acontecendo. Rápido, esconda as evidências! Oh, ei, senhora Applebee, por que veio até este lado da sala? Ufa, isso poderia ter sido muito ruim. Ok, Amy, tudo bem. Há algumas coisas na vida que você preferiria não fazer. Tipo, lição de casa. Como será que eu posso escapar disso? Mas acredite ou não, livrar-se de um problema desses é mais fácil do que você pensa. Ei, isso é batom? Com apenas alguns movimentos rápidos, você pode mudar completamente o seu destino. Não se esqueça de esfregar, Jennifer. Ah, você não parece tão bem. Está ficando doente ou algo assim? Este é apenas um caso do tipo, eu não quero ir à escola. Até que enfim, é a última aula do dia. Ah, vamos nos situar aqui. Acho que vou precisar dessas canetas. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Ah, não. Lavei a Amy. Cuidado, garota. Caramba, não deu pra evitar. Nossa, o que você está tentando fazer? Me matar? Não foi minha intenção, eu juro. Tá bom. Na verdade, acho que sei como resolver esse problema. Você tem alguma garrafa vazia dando sopa por aí? Pegue um estilete e corte logo abaixo do gargalo. Cuidado pra não se cortar, hein? Depois, pegue um zíper comprido e o abra até a metade. Aplique cola em uma das pontas dele com cuidado pra não grudar os dedos. Antes de secar, pressione essa parte do zíper na parte interna da metade da garrafa que você cortou. Aplique cola na outra ponta do zíper e cole na outra metade da garrafa, alinhando assim. Agora, pegue suas canetas e marcadores e coloque dentro do seu estojo feito à mão. Precisa de um marcador emprestado, Lily? Ai, que gracinha! Obrigada! Pra que comprar um estojo caro na loja se podemos fazer um bonitinho assim em casa? Parece que o Kevin está fazendo qualquer coisa em seu quarto, menos a lição de casa. Kevin, o que você está fazendo aqui? É melhor você começar a fazer a lição de casa, rapazinho. Bem, parece que a diversão acabou, Kevin. Hora de apertar o cinto e começar a trabalhar. Parece que meu trabalho está feito aqui. Mas enquanto a mãe estiver longe, o Kevin vai jogar. Ver vídeos no seu quarto é ótimo, mas você precisa ter um plano de escape. Coloque um desses ganchos plásticos no canto superior da porta, voltado pra baixo. Em seguida, adicione outro um pouco acima dele na parede. Assim. Agora prenda um elástico com um nó no primeiro gancho e passe-o pelo segundo. Depois, amarre-o no outro lado da coluna da porta, onde você colocará outro gancho. Assim que o elástico estiver no gancho, sendo o final dele na parte de trás do telefone, dessa maneira. Então, na próxima vez que estiver assistindo a vídeos em vez de fazer sua lição de casa e receber uma visita surpresa da sua mãe, você não precisa se preocupar em ser pego em flagrante. Hum, parece que o Kevin realmente está fazendo sua lição de casa agora. Nunca pensei que esse dia chegaria, mas ele realmente me escutou. E assim, você pode voltar ao que realmente lhe interessa. Assistir a vídeos de perseguição de carro por uma hora. Delícia! Estão virando o Instagram antes da aula, Vicky? Oi, Vicky! Tudo bem? Ah, espera um pouquinho. Deixa eu tirar essa foto impecável primeiro. Ei, de onde está saindo esse vento? Uau, você está maravilhosa! É, eu sei. Acho que vou dar uma retocada na minha maquiagem. Credo! Essa sou eu mesma? Sabia que devia ter ido dormir mais cedo ontem à noite. Ah, por que eu vim pra aula hoje? Meu olho está inchado. Espere aí, acho que sei como dar uma colorida nesse rosto. Você tem alguns lápis de cor aí? Perfeito! Enche um copo com água e coloque um monte de lápis de cor dentro dele, com as pontas viradas para baixo. Agora, deixe-os de molho por alguns minutos. Oh, veja a mágica acontecendo. Passaram-se 10 minutos. Tire essas belezinhas do copo. Agora que as pontas dos lápis estão macias, você pode usá-los como delineadores. Olha só esse contorno de arco-íris. Ok, Vicky. Agora eu estou pronta para arrasar no Instagram. Oh, que massa! Como você fez isso? Te mostro depois da aula. É mais fácil do que você imagina. Tcharam! Ok, vamos tirar uma selfie rápida antes da aula começar. Que arraso, garotas! Ah, o clássico biquinho! Olá, deusa do arco-íris! Olá, Jennifer! Você parece meio desapontada com o café da manhã. Só de pensar em ir para a escola está me deixando doente. Não apresse-se, Jen! Está quase na hora! Tá, mãe! Oh, céus! Você está bem? Proteja-se! A Jennifer está prestes a vomitar! Ai, meu Deus! Meu pobre bebê! Não se preocupe! A Jen não está mesmo doente. Basta colocar um punhado disso na boca, beber um pouco de suco de laranja e mastigar tudo. Apenas não engula. Muito convincente, não? Esse truque é super útil nos dias de entrega de projetos, não é mesmo? Querida, talvez seja melhor você ficar na cama hoje. Coloque seu pijama. Vou te fazer um chá de gengibre. Eu disse que funcionava. Tudo bem, entreguem aqui. Vocês sabem que vai permitir do telefone em sala de aula. Essa regra de não usar telefone é tão chata. Caramba, espero que a tela não tenha rachado. Ah não, a tela está completamente quebrada. Desculpe por isso, mas você provavelmente vai precisar comprar um novo agora. Parece que vou mandar mensagens durante a aula na minha tela quebrada. Se você deseja fingir uma tela quebrada, basta colocar esse carinha por cima da tela do seu telefone. Parece bem real, não é? Missão cumprida. O quê? Como você escapou do Sr. Smith? Pssiu, ele... Hã? As unhas do Kevin são vermelhas? Essa eu tenho que conferir. Tá, melhor guardar esse bilhetinho antes que a profe veja. Ah, Tim! Ah não, agora todo mundo vai ver meus bilhetes? Isso não pode estar acontecendo. Vejam só, o que temos aqui? São bilhetinhos? Vamos ler um, então. O penteado da professora é engraçado? Bem, passe a noite inteira corrigindo provas e veja como você ficará na manhã seguinte. De todos os meus bilhetes, ela tinha que ler justo aquele? Está com materiais comprometedores para guardar? Pegue um caderno e corte uma folha de papel que ocupa metade da capa. Agora pegue um bastão de cola e passe nas laterais. Vire o papel e o cole na metade inferior da capa do caderno. Pressione alguns segundos para ter certeza de que está bem colado. Assim que estiver pronto, pegue um pedaço de fita adesiva colorida e decore como quiser. Nós escolhemos uma fita cheia de corações para enfeitar a borda do envelope. Não se esqueça de embutir as pontas. Uau, veja só este envelope. Uma graça, não? Ei, Amy, tem mais algum bilhete aí pra mim? Agora não precisamos mais nos preocupar. Nossos bilhetes estarão bem guardados. Ei, me dá um pouquinho. Ai meu Deus, o Adam está olhando pra mim. Oi. Te vejo depois, Kate. O quê? Aceitada. Ela está desperdiçando meus doces com aquele cara? Ah, na verdade, acho que isso veio em boa hora. Que tal colocar suas balas dentro da escova? Elas se encaixam perfeitamente debaixo das cerdas. Agora, quando sentir vontade de comer um docinho, é só pentear os cabelos. Ahn? Passa pra cá. Deixa pra lá. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.